Procurei em todas as cadeias, não les encontrei Procurei em todas as morgas, não les encontrei E não há vala comum, não les encontrei Tua batelada, tua batelada Perdeu um codores, codores Perdeu um codores, meu rajele Perdeu um codores, codores Perdeu um codores, meu rajele Tua batelada, tua batelada Perdeu um codores, codores Perdeu um codores, meu casenga Perdeu um codores, codores Perdeu um codores, meu rajele O turista tão perdido, me chamam de perdedor Eu só ando convencido, me chamam de vencedor Vou bater latos perdido, porque me restou pouco de amor Enterrem os que tão mortos, acordos que tão desmaiados Dá cerveja nos que tão sério, água nos que tão boiado Já não largo esse game, tipo Jailon no poder E quem tenta se mentir, eu vou mostrar meu poder Ainda bem que já tem bolso, por isso que eu trouxe a babosa Papadei Jardim é que não tosse Abriu as portas pra mim, 2018 começou Seu seta foi dado pra mim, agora esse ano vou dar show Aqui te digo bordo racha, tem que nos pagar quitade Enquanto bordo aqui racha, o que eu te digo é verdade Eu to defendo, você baixa, pronto pra velocidade Camalhão tu não me segue, se eu to a falar da mentalidade O turista desaparece, vem em me matar a saudade Descança as chinelas, batem lata Procurem o game wala, os do samizanga me ajudem Me trazem o bilabila, me dizem se esse roto tá vivo E se os agresina tão nativo Tua batelata, tua batelata Perdeu um codores, codores, perdeu um codores No rajele, perdeu um codores, codores, perdeu um codores No samizanga Tua batelata, tua batelata Perdeu um codores, codores, perdeu um codores No casenga Perdeu um codores, codores, perdeu um codores Na maianga O turista perder o norte, leste, este e oeste Vou começar a lhe rebentar, este e aquele oeste Abandonando as suas províncias, suas cidades e os seus guia Todos à procura do sucesso, ninguém achou sucesso e perdeu Os todos os dias olham pro céu, os esperanças já morreram Pra matar difícil o mano correu Do Muxico pro Sambizanga Do Rocha Pinto pra Viana Trajetora do Pai Banana Tua procura do Tony Amado Queima a vinha e o Doki Murra Vigilio, o Pai e o Simal Jogo ajuda o papá, se bem nós sabemos que ele está mal Vou no Rangel pra visitar O puto prata virou cota Ganhou bochecha, ganhou barriga E o puto lila virou um rasta Guarda é catumbo Tá vendeboi Ganhou muita vaga na banda Kudurissa, Gabo, disse ao herói Passa a lama da precolha e encontro a bancada da Copa Andor Perguntei a noite que ela disse se está na roda pende Faço curva, dou roda pende Me deparo com a Jéssica de tribu Arrei o chapéu, virei as costas Fiz um coro de conta com o mu Começa a gritar tipo um camumum Procurei em todas as cadeias Não lhes encontrei Procurei em todas as morgas Não lhes encontrei E naivala comum Não lhes encontrei Tua batelata Tua batelata Perdeu um codores Codores Perdeu um codores No Rangelê Perdeu um codores Codores Perdeu um codores Nos Andes Anga Tua batelata Tua batelata Perdeu um codores Codores Perdeu um codores Loca zenga Perdeu um codores Codores Perdeu um codores Não weiß anger Transcrição e Legendas Pedro Negri